Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Moraes, eu sou analista de investimentos e nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância do uso do stop para as suas operações no mundo da renda variável, principalmente para o curto prazo. Eu entendo até que no longo prazo a gente precisa ter também esse conceito do stop, mas ele não está ligado a preço e sim a valor. No longo prazo você olha valor de ativo e não preço. Mas por curto prazo ele é extremamente importante. Então, de antemão, eu já peço que se gostarem do vídeo dê um like, se você não está inscrito no canal se inscreva e se se inscrever não se esqueça de clicar no sininho para que todas as vezes que a gente estiver ao vivo, online, ou mesmo que a gente enviar o vídeo você receba as notificações, perfeito? Então vamos começar falando exatamente do que é uma ordem stop. é uma ordem automática que você manda para o teu home broker ou para a tua plataforma para quando algo não sai como você imaginou que iria sair. Ou seja, para quando você erra, então você compra, imagina que o mercado vai subir, que aquele ativo que você comprou vai subir, mas em algum momento alguma coisa dá errado e você precisa mudar de opinião. Poxa, não vai mais subir, então eu preciso cair fora da minha operação assim que bater em determinado ponto. A forma para colocar o stop pode variar de estratégia para estratégia. Por exemplo, pode ter um indicador que te mostre o melhor ponto de stop e você usa isso na tua estratégia. Eu, por exemplo, que gosto do swing trade, observo sempre os topos e fundos de gráfico de 60 minutos para colocar meu stop. Essa é a minha estratégia e eu imagino que você vai ter a sua estratégia de colocação de stop. Por quê? Porque no curto prazo colocar stop faz parte de todo o processo que tem a ver com aonde eu vou comprar ou vender, aonde eu vou colocar meu alvo e aonde eu vou colocar meu stop. Porque sem isso é impossível, na minha opinião, que a gente tenha sucesso no longo prazo. O stop é um negócio controverso porque lida com a dor, a dor de entender que está errado. Mas é necessário que você entenda de antemão para que serve a análise técnica, né? A análise técnica, que é a análise de gráficos, não serve para que alguém possa prever o futuro. Isso não faz parte da análise técnica. A análise técnica, ela trabalha com probabilidade. É você olhar determinados padrões ou determinadas condições de mercado que no passado, mais do que 50% das vezes, né? Originaram um comportamento de preço e apostar naquilo que acontece mais do que 50% do tempo. Ou seja, que aquilo vai se repetir daquela vez que você está olhando como aconteceu em vezes anteriores. Ou seja, o analista técnico trabalha com probabilidade, não e nunca com certezas absolutas. E como a gente trabalha com probabilidade, às vezes a gente enxerga num determinado movimento uma probabilidade maior de que o mercado suba e, portanto, você vai apostar numa operação de compra. Eventualmente, você enxerga que determinado movimento tem uma probabilidade maior de queda e você aposta numa operação de venda. E a partir daí, para que você ganhe dinheiro, o mercado tem que cair. Agora, como a gente trabalha com probabilidade, muitas vezes estaremos errados. Vou te dizer que se você for muito bom, você vai estar errado 30%, 35%, 40% do tempo. Se você só for mediano, você vai estar errado 50% do tempo. André, mas espera aí, a conta não fecha. Fecha. Porque índice de acerto não é tudo numa estratégia. E o stop faz parte dessa conta. Se você consegue errar e admitir que está errado muito rapidamente, você consegue perder pouco, 50% do tempo que, por exemplo, você vai estar errado. E quando você está certo, se você souber explorar isso, você consegue estar certo em 50% do tempo em que você vai ganhar mais dinheiro do que você vai perder se você estiver errado. Então, a gente começa a justificar o uso do stop. A gente usa o stop porque nunca saberemos se determinada operação vai para o lado que a gente quer ou não. E quando não for, a gente precisa cair fora o mais rapidamente dessa operação para que a gente tenha, mesmo com índice de acerto de 50%, no longo prazo, uma expectativa positiva das nossas operações. Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma fórmula que eu gosto bastante, que é o retorno de investimento ao final, não de uma, mas de 100 operações. Está certo? Vamos treinar isso. Como é que a gente mede o retorno de investimento? A gente vai pegar o número de trades vencedores, que seja 50 em cada 100. Então, digamos que é 50. Então, cada vez que... Para fazer essa conta do retorno de investimento, cada vez que a gente acerta, a gente acaba ganhando. Cada vez que a gente erra, a gente acaba perdendo. Então, esse aqui é o número de trades perdedores. Está ok? Só que aqui você multiplica com quanto você ganha em média em cada um dos seus trades vencedores. Digamos que você acerte 50% do tempo. Se você ganha em média 2%, significa que 50 vezes 2 é igual a 100. Só que você erra 50% dos seus trades. Só que em média, quando você perde, você perde 1%. Certo? Você faz um índice de acerto de 50% te dar um retorno positivo. Só que como você faz isso? Se você limitar as perdas das suas operações. E a gente pode, por exemplo, mudar até essa conta. Essa conta pode ser com 30% de índice de acerto. Mas se cada vez que eu ganho, eu ganho 3% ou R$3,00, e cada vez que eu perco eu ganho 1%, um índice de acerto de 30% do tempo ainda assim cabe. Por quê? Porque eu limito o meu stop a 1%. Da mesma forma que não necessariamente um trade system com 70% de acerto é um bom trade system. Porque quando você não limita o teu stop ou quanto você vai perder em uma operação, mesmo acertando 70% do tempo, se você tem um prejuízo muito grande, demora muito para admitir que errou, você acaba tendo um resultado negativo. Fica fácil, a partir disso que eu expliquei, explicar e fazê-los entender a necessidade do stop. Na análise técnica, que foi algo desenvolvido para fazer cálculo de probabilidade, de tempos em tempos estaremos errados. A gente vai achar que vai subir e cai, a gente vai achar que cai e sobe, e quando acontece isso, a gente precisa admitir o mais cedo possível que estamos errados. E isso faz com que a sua estratégia, que tenha um índice de acerto apenas razoável, seja uma estratégia vencedora no longo prazo. Porque se você consegue perder muito pouco quando perde, em compensação ganhar bem quando ganha, você traz um índice de acerto de 50% do tempo, te dá uma expectativa de ganhos satisfatórios no longo prazo para as suas operações, por exemplo, de swing trade. Perfeito? A outra pergunta que fica quando a gente fala de stop é exatamente como utilizá-lo. E isso vai ser objeto de estudo do nosso próximo vídeo, ou de algum próximo vídeo que vai sair no máximo até semana que vem. A hora que ele estiver no ar, eu vou colocar inclusive um balãozinho aqui em cima que vai te chamar para esse vídeo. Eu vou explicar não a forma definitiva de colocar stop, mas a forma de que eu gosto de utilizar esse stop. Perfeito? André, essa ordem, você falou que é automática, como é que eu faço isso? Gente, antigamente em algumas corretoras e plataformas, não tinha jeito da gente automatizar esse stop. Isso faz parte do passado, na época que era tudo mato, como eu gosto de falar. Hoje em dia, qualquer home broker ou plataforma que se preze, tem como você colocar automaticamente esse stop. Ou seja, quando você pensa numa entrada e executa a entrada, você já consegue automaticamente definir os dois outros pontos importantes dessa fórmula que eu acabei de mostrar. Aonde eu vou sair se der certo, portanto, qual é o meu alvo, e também automaticamente você consegue definir aonde eu vou admitir que eu estou errado, aonde eu vou pular fora, aonde eu vou colocar meu stop. Perfeito? Não existe uma fórmula mágica para vencer no mercado de ações. Não existe uma estratégia definitiva única que vai fazer você vencer ou você cair fora do mercado. Mas de todas as estratégias de curto prazo que eu conheço e que tiveram sucesso, nenhuma funcionou sem ter um ponto de stop. Ninguém venceu sem ter que admitir, pelo menos algumas vezes, que estava errado. Então, o stop, apesar de muitas vezes parecer algo ruim, na verdade, eu entendo que é o melhor amigo do trader. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau!